E aí, bora dar uma treinada em questões sobre placas pro seu exame teórico do Detran? Trouxe aqui pra vocês hoje várias placas que são bem cobradas na prova do Detran e pode ter certeza, você respondendo uma placa de forma correta aí pode garantir sua aprovação. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida, trouxe 15 questões, vamos lá. Quero que você acerte hoje no mínimo 13, hein, porque eu tô vendo a galera voltando aqui, colocando nos comentários, porra, foi acertei 12, acertei 13, então a régua tá subindo, então bora lá pra primeira questão, vai colocando sua resposta aí nos comentários. A placa de regulamentação R39 indica que a área, via ou faixa, alternativa A, impede a circulação de caminhões e furgões, B, se destina a circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão, C, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões, ou D, se destina a circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Coloca sua resposta aí, vamos ver se você acerta essa. Eu vou eliminar essa D aqui já pra você, ó, se destina a circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis, pode excluir. Lembrando, o nome da placa se chama circulação exclusiva de caminhões. Eu já vi muitas, muito aluno respondendo a alternativa A, falo, pô, Rafael, mas essa daqui não é um furgão? Não, é pra caminhões em geral. A resposta correta vai ser a alternativa C, ó, pode ver que aqui, ó, furgões e do tipo furgão pode excluir A e B, a alternativa correta. Alternativa C, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Bora lá, questão número 2. Diante da placa de advertência A4A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta a alternativa A, curva acentuada em S à direita, B, curva acentuada à direita, C, curva acentuada em S à esquerda, ou D, pista sinuosa. Esse tipo de placa de advertência confunde bastante no dia da nossa prova. Então, entenda que tem a placa de pista sinuosa, tem a placa de curva acentuada à esquerda ou à direita, ou só curva à esquerda ou à direita, e essa daqui você tem que saber que é uma curva em S. Ah, Rafa, pra que lado que tá? Repare que a primeira curva é a que você considera, é pra esquerda. Então, toda placa que você vê assim, que tem a letra A, é esquerda, e se a placa terminasse com A4B, seria à direita, jóia? Então, aqui, ó, você elimina a B, curva acentuada à direita, não a curva acentuada à direita, ela seria assim, ó, desta forma, tá? E dá pra você eliminar a pista sinuosa, que é aquela cobrinha, que aparece assim a seta, deixa eu fazer uma seta aqui assim, e ela faz desse jeito assim, ó. Ah, eu acho que deu pra entender, né? Tô bom de desenho. Aqui a resposta correta, alternativa C, toma cuidado quando é esquerda e direita. Isso daqui parece ser bobeira, mas eu tenho que reforçar, porque muita gente acaba se confundindo com esquerda e com direita na hora da prova. Questão número 3. Diante da placa de regulamentação R19, o condutor deve manter a velocidade. Alternativa A, acima da indicada pela placa nas ultrapassagens. B, continuamente como está indicado pela placa. C, igual ou abaixo da indicada pela placa. Ou D, acima da indicada pela placa nos cruzamentos. Imagina, no cruzamento você deve reduzir a velocidade. Não é acima também, você tem A, B e C agora pra responder, eu acredito que você consiga responder de forma correta a essa. Ou você vai manter a velocidade igual ou abaixo da placa. Alternativa C. Eu vou fazer mais uma pergunta com essa questão. A velocidade de 80 km por hora caracteriza pra qual via? É uma via urbana. Coloca aí nos comentários, vamos ver se você acerta. Qual via urbana que ela é caracterizada e tem a velocidade de 80 km por hora? Estamos falando da velocidade máxima. Coloca aí, vamos ver. Questão número 4. Então vamos lá, de novo no macetezinho. Letra A é para esquerda, se fosse letra B é para direita. E tá aí a placa de pista sinuosa que eu tentei desenhar ali atrás. Olha que horrível que ficou. Então tá aí a placa de pista sinuosa. Agora você já sabe, né? Que não é a existência de um declive. Declive é descida. E nem uma pista ser escorregadia. Você tem a B e a D para responder. Já que a gente falou que a letra A aqui é para a esquerda, pronto. Você já pode ir na alternativa D da via frente ser sinuosa com a primeira curva esquerda. Tudo isso que eu passo aqui pra você tem como conteúdo gravado já dentro do meu método do plano B. Ele vem aprovando muita gente de todo o território nacional. E dessa vez foi a vez da Sara. Eu vou mostrar o depoimento dela aí pra você. Olha aí na tela. Oi, professor. Passei. Fiz 28 de 30. Muito obrigado, professor. Suas aulas foram essenciais. E a forma que tu ensina. Nunca vi igual. E aí ela vem fazendo simulados. A gente vem trocando ideia. Eu dou um suporte. Vi o WhatsApp, tá, gente? E sou eu mesmo que dou esse suporte. Aí você vai falar. Pô, Rafa, é você mesmo? Sim, eu que vou conversar com você. Até mesmo por áudio. Pode ouvir aí minha voz. Oi, Sara. Boa noite ao Rafa. Puxa a vida por... Entendeu? Então, se você precisa de um suporte via WhatsApp, você já tem as aulas gravadas, mais 420 questões, tá com dificuldade de passar na prova, ó. O link tá aqui do lado, ó. O link tá aqui na descrição, quer dizer, e o QR Code aqui do lado. Vem fazer parte do plano B, que dá super certo. Sara, meus parabéns. Tô muito orgulhoso de você. Quase gabaritou a prova. Sucesso nas suas aulas práticas. Tamo junto. Um grande abraço aí pra você, Sara. E vamos lá voltar pra nossa próxima questão, que é a questão número 4. Questão número 5. A placa de regulamentação R29 indica que é proibido aos pedestres circularem na via. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser. Gente, não fique com preguiça de ler as questões. Ah, mas é muito longa. Lê com calma. Você vai ver, ó. Qual que vai ser a ação do condutor diante dessa placa. Alternativa A. Redobrar a tensão, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles numa via. B. Dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá risco de atropelamento. C. Não dar importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres, ou de dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo em pedestres. Eu vou eliminar a D aqui já pra você. Então, pensa com calma. Se você passa pela sua autoescola, você estuda direção defensiva, não se engane. Ah, eu não vou nem dar atenção pro pedestre, porque já que é proibido, ele não deveria estar aqui. Não é assim. Se fosse no mundo ideal, você responderia a alternativa B. Quando eu falo no mundo ideal, é que o pedestre iria respeitar essa placa. Dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá risco de atropelamento. Você sabe muito bem, você mesmo já deve ter atravessado fora da faixa, ou às vezes com falta de atenção, com fone de ouvido ali, e isso pode causar um risco de acidente. Então, nesse momento, por mais que a placa está proibindo o pedestre, você deve fazer o quê? Alternativa A. Redobrar a tensão, pois embora proibida a circulação do pedestre, ainda pode ocorrer a presença deles na via. A nossa presença. Às vezes passa batido a nossos olhos como pedestre, essa placa. Você não observa. Então, é só tomar cuidado. Acertou essa? Questão número 6. Diante da placa de advertência A30A, o condutor deve estar alerta, pois a via A. Alternativa A. Faixa sinalizada para atravessar de ciclistas. B. Ciclovia junto ao canteiro central. C. Ciclofaixa do lado direito. Ou D. Trânsito de ciclistas. Aquele esqueminha da letra A e da letra B não se aplica a essa placa. Só se aplica para as placas de curvas. Porque você vai ter ali passagem sinalizada de pedestres, se eu não me engano, é A30B, e assim sucessivamente. Outra pergunta que me fazem muito. Rafa, eu preciso decorar essa sigla aqui, A30A. Não, a placa tem que aparecer na sua prova, tá? Caso ela não apareça, chama o examinador e fala. Examinador, como que eu vou responder isso? Nem eu sei conseguir decorar isso ao longo dos anos. Imagina você que só está passando por um breve período ali no seu UCF-C. São nove dias de aula presencial, 12 ali no máximo de teoria de forma online. Como que você decora isso? É impossível humanamente, tá? Lógico que tem algumas pessoas que são especialistas que conseguem. Mas eu vou ser sincero com você. E eu não tenho decorado isso. Eu sei a R1, a R2, aí dá, né? R1, parada obrigatória. R2, dá a preferência e assim sucessivamente. Então, fica atento com isso. E essa letra A e letra B não se aplica a esse tipo de placa, somente para curvas, ok? Respondeu aí? Alternativa D, trânsito de ciclistas. Pô, e se eu te ajudei de alguma forma até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão. Se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia pra você passar na sua prova do Detran. Vamos lá, questão número 7. Diante da placa de regulamentação R23, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, deve parar obrigatoriamente para fiscalização de trânsito. B, deve obrigatoriamente realizar uma conversão à direita da via. C, deve manter a circulação do veículo à esquerda, deixando livre a faixa da direita. Ou D, deve manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda. Importante você conhecer, sim, o nome das placas. Como que é o nome dessa placa? Conserve-se à direita. Pronto, você já mata a charada. Se você respondeu aqui, a alternativa D, deve manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda. Meus parabéns. Questão número 8. A placa de advertência A35, exige que o condutor redobre sua atenção, pois indica A. Alternativa A, possibilidade da presença de animais na via. B, constante travessia de gado bovino, C, a existência de vias rurais de acesso e fazendas de animais, ou D, a existência da área de preservação ambiental. Mais uma placa que você tem que conhecer o nome dela. Como que é o nome dessa placa? O nome dela é só A-ni-mais. Pronto, mais nada. Animais. Aí você vai falar, pô, Rafa, então se é animais, eu tenho que responder a resposta mais simples possível. Exatamente. Aqui vai ser a alternativa A, a possibilidade da presença de animais na via. Pronto, está fechado. Respondeu a A? Muito bem. Questão número 9. As placas SAU-14, SAU-7 e SAU-24 são placas de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente nessa ordem o seguinte serviço. Alternativa A, hotel, serviço mecânico e transporte sobre a água. B, área de camping, serviço mecânico e transporte sobre a água. C, área de camping, abastecimento e transporte sobre a água. O D, hotel, serviço mecânico e área de camping. Se ela está pedindo aqui, a questão está pedindo na ordem, então você consegue eliminar já alternativas. A, está falando que é hotel, elimina A, não é hotel. A D, também está falando que é hotel, elimina D. C, C, T, A, B e A, C, área de camping. Agora é só você conferir as demais. Alternativa B, área de camping, serviço mecânico e transporte sobre a água. Geralmente a gente chama de balsa, mas o nome da placa é transporte sobre a água. Para mim é essa já. A, C, área de camping, aqui é abastecimento? Não, aqui é serviço mecânico. Elimina C, resposta correta. Alternativa B, questão número 10. Diante da placa de advertência A40, o condutor deve estar alerta ao cruzamento. Pois, a passagem. Alternativa A, com barreira entre a ferrovia e a via com risco de acidente. B, sem barreira entre ferrovia e via com risco de acidente. C, com barreira entre duas vias com risco de acidente. O D, proibido na via frente devido ao risco de acidente. Proibição já não é. Se fosse proibição seria uma placa de regulamentação com a borda vermelha. Entenda que essa placa, além de ser uma linha de trem, reparem que aqui tem tipo um espetinho, que nada mais é do que uma cerquinha. Então, se tem uma cerquinha, é uma barreira. O que seria uma barreira? Você está passando por uma linha de trem? Você já deve ter visto pela sua cidade. Ou tem cancelas que se abaixam, ou portões que se fecham para um trem passar. Pronto, então se você já sabe que é com barreira entre uma via e uma ferrovia com risco de acidente, porque é uma placa amarela de advertência, a resposta vai ser a alternativa A. Respondeu ela, questão número 11. A placa de regulamentação R33 trata da circulação de veículos em uma rotatória, indicando que é obrigatório. Alternativa A. Passar rapidamente sem dar preferência ao acessar a rotatória. B. Circular no sentido dos ponteiros do relógio. C. Seguir em frente independente de tráfego na outra via. D. Circular no sentido contrário dos ponteiros do relógio. O nome da placa se chama sentido de circulação na rotatória. Isso é uma obrigação. E o que ela está querendo te dizer? Que você vai ter que circular por ela. Pronto, você circularia no sentido dos ponteiros do relógio, que é chamado sentido horário, ou no sentido anti-horário? Ah, Rafa, no sentido anti-horário. Pronto, você deu a resposta correta. Aqui a alternativa D. Circular no sentido contrário, anti-horário, dos ponteiros do relógio. Respondeu ela? Ah, por quê? Porque se você entrar por aqui, vai ser contra a mão de direção. Questão número 12. A placa de advertência A15 visa evitar acidentes. Indicando, alternativa A, o término da via frente. B. Parada obrigatória frente. C. O bloqueio da via frente. Ou D. Parada obrigatória. Não confunda essa placa aqui, ó, de pare, com essa de parada obrigatória frente. Ah, tem a placa de pare? Tem a placa chamada octagonal. Ela tem oito lados. Vai ser difícil de eu desenhar ela aqui, mas eu vou tentar, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ah, eu acredito que você já entendeu, né? Aqui, ó. Tum, pronto, fechou. Só não sei se deu oito lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Pode passar um pano aí, né? Então, não confunda essa placa de parada obrigatória. E não é pare, pra você responder na prova. Não é só pare, é parada obrigatória com parada obrigatória frente. Ah, qual o sentido de ter duas placas ali com o nome igual, pare, e elas serem de cores diferentes? O sentido é que a parada obrigatória frente tá te advertindo que lá na frente você vai ter que parar. Pronto, tá feito. Respondeu a alternativa B, parada obrigatória frente? Sensacional. Vamos lá, questão número 13. O condutor atento, trafegando em uma via, vê uma placa alertando sobre o estreitamento de pista adiante. Ela identifica esta placa como sendo D, alternativa A, advertência, B, indicação, C, regulamentação ou D, de atrativos turísticos. Repare que é uma questão de sinalização vertical, porém, não tem placa pra você. Então, você tem que lembrar do quê? Você vê a placa alertando sobre um estreitamento de pista à frente. Que placa é essa, Rafaão? Vou tentar desenhá-la aqui, ó. Ela faz isso assim, ó. Eu acredito que... Deixa eu ver. É estreitamento de pista adiante. Eu coloquei aqui um estreitamento de pista ao centro, mas poderia ser assim também, ó. Um estreitamento de pista à direita ou estreitamento de pista à esquerda. Ok. Lembrou que placa que é essa? Que cor que é ela? Ah, é de cor amarela. Cor amarela, o que você vai responder? Alternativa A, advertência. Olha aí eu desenhando e eu tenho as placas aqui. Então, tem o estreitamento de pista ao centro, estreitamento de pista à esquerda, estreitamento de pista à direita. E são placas de advertência. Respondeu ela? Questão número 14. Diante da placa de advertência A42A, o condutor deve estar alerta, pois a via à frente tem. Alternativa A, o fim de pista dupla. B, o término da pista com divisória de sentido. C, acesso ao túnel. Ou D, início de pista dupla. Coloca a sua resposta aí nos comentários. Quero ver se você acerta essa. Cuidado para não responder acesso ao túnel. Ué, Rafão, mas a seta ali não está indicando que vai entrar no túnel? Negativo. Aí você vai falar, fim de pista dupla. Seria fim de pista dupla se esse toquinho estivesse aqui. Tá? Término de pista com divisória de sentido. Também não. Alternativa A, a resposta correta. Início de pista dupla. E quais que são as outras placas? Vou mostrar aqui para você. Essa aqui sim é fim de pista dupla. Repare que a seta está no sentido oposto uma da outra. E essa daqui, as duas setas estão no mesmo sentido. E o nome dessa placa aqui, que eu estou fazendo a seta em cima, ela se chama pista dividida. Aí, beleza. Respondeu a D? Vamos para a nossa última questãozinha. A placa de indicação SAU26 permite o condutor a identificação de área D. A alternativa A, ponto de parada. B, terminal ferroviário. C, terminal rodoviário. Ou D, terminal de passageiros. Posso eliminar duas para facilitar a sua vida? A B elimina, terminal ferroviário. E a D, terminal de passageiros. Está eliminada. Agora, você tem que me responder ou a A, ponto de parada, ou a C, terminal rodoviário. O que você respondeu? Se você colocou a alternativa A, ponto de parada, você vai falar, Rafão, mas não é terminal rodoviário, não é o busão? Vou te mostrar qual que é. Terminal rodoviário é o ônibus de frente. Ponto de parada, ônibus de lado. Terminal rodoviário, ônibus de frente. Detalhe, tem alguns estados que não tem essa casinha aqui em cima, mas continua sendo o terminal rodoviário. Essa daqui, tá? Essa daqui, SAU26, ponto de parada. Agora me conta, dessas 15, você conseguiu acertar 13? Eu acredito que sim, eu acredito que você tenha acertado sim. E pode ter certeza que uma dessas placas vai aparecer na sua prova, porque eu peguei muitas provas aí de todo o território nacional, e eu vejo que essas, uma delas sempre aparece. Por isso que eu escolhi as melhores aqui pra você hoje. Tá indo fazer sua prova essa semana? Pede sabedoria pra Deus, que eu tenho certeza que vai te acalmar, você vai lembrar de todo o conteúdo, e você vai conseguir sua aprovação. Depois volta aqui no canal e me conta, Rafa, eu passei, acertei tantas questões, sou do estado tal, pra nós motivarmos outras pessoas que estão sentindo dificuldade. Então vai lá, arrebenta, porque você sabe. Sorte é pra quem não estuda, você tá estudando aqui comigo. Vou ficando por aqui, boa prova. Um grande abraço do Rafão e te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.